Finalmente vamos começar a nossa temporada indo dos parques aqui de Orlando Finalmente nós vamos começar a saga de ir em todos os parques que a gente conseguir quando a gente tiver aqui e o primeiro que a gente vai é o que o primeiro que a gente vai é um dos melhores parques que tem mano eu tô muito empolgado muito senhor eu ouvi dizer que nesse parque da Universal tem muita montanha russa cabulosa muito brinquedo foda Nossa vamos logo para lá vamos agora não é peraí mas antes você que não é inscrito no canal já se inscreve aqui embaixo para receber os próximos 20 tem vídeo todo dia bora eu comprei essa pochete no Walmart para poder guardar meus equipamentos né porque sempre que a gente sai eu fico muito de coisa nos bolsos bateria de câmera câmera celular então já comprei logo uma pochete eu sei que eu tô com cara de vendedor de todo mundo fala muito bem desses parques que tem rolando e claro que eu vou mostrar tudo para vocês a esquerda o coco a gente procurou procurou estacionamento sem ser aqui porque que é muito caro mas a gente não encontrou então tive que deixar o carro que infelizmente não queria porque é 22 dólar o coração dispara aqui dá para ter uma visão do parque tudo isso aqui é o parque ó ela montanha-russa verde aí tem uma outra montanha-russa lá eu caindo agora você viu e como que você tá sentindo blogueira muito eu vou gritar muito gente eu acho que assim como a gente não foi nada até agora a gente vai lá a gente não sabe chegar lá então vamos seguir esse povo aqui que eu estou achando que eles também estão indo para lá mas eu prefiro seguir muito longe o parque do estacionamento o estacionamento é de um lado aí tem essa avenida e o parque é do outro lado longe demais detector de metais para entrar no parque e agora a batalha do ano ai que babaca otário finalmente chegamos na entrada welcome to universal holando holando não holando não animal de cara a gente já vê o que que diabo é isso que porra é você como a gente não fomeu nada vamos lanchar primeiro para depois nos brinquedos eu quero senão velho a pressão vai baixar eu vou ter que embora nesse calor se não comer nada botar o rim para fora que é isso aqui pizza não pastel chegou e aqueles entregam o potinho com queijo para você botar o tanto que você quer ela pede licença em inglês e faz o pedido em português parabéns eu vou comer estilo brasil e apresentar que eu sou brasileiro essa região que a gente está dando agora não precisa pagar para andar aqui mas para onde a gente está indo que é na parte dos brinquedos tem uma catraca lá que você só passa se você tiver o ingresso como a gente até o ingresso que a gente já tá indo agora direto pessoal odeia a cebola e fala que cheiro bom de ser bom ai meninas eu vou ficar cheio de rugas e só meu rosto tá tortando a minha cara olha aquela loja ali olha isso uma fábrica e olha a estrutura desse lugar de chocolate que é comestível não é possível são ferramentas comestíveis manchava e comestível relógio é tudo chocolate ai meu deus a ave maria bacon com chocolate eu preciso comer com isso bico com chocolate eu nunca vi isso na minha vida é tipo uma padaria um supermercado só de chocolate pirulito de chocolate nossa senhora olha isso vamos sair daqui que eu tô ficando maluco aqui é a entrada do parque da universal ali não é o parque aqui é o parque só com o ingresso para você passar por ali vamos ver se o nosso não é falsificado né ei pode ser os nossos vamos ver se é verdadeiro agora tu zoando é de verdade é de verdade ai meu deus do céu pera aí meu bem vamos concentrar porque é muita coisa aqui aqui não dá para você pega a visão que lugar fantástico ai meu deus que vai virar agora comer é o meu vício não os meninos ali ó tudo dos meninos deus me livre tá repreendido em nome de jesus que que é isso eu não sei eu só sei que foi assim bruna ama os meninos fissurada vai pirar aqui agora olha o tamanho desse aqui é uma mochila não né a nossa vai sair meu rim vai sair meu rim vamos um brinquedo nenhum agora não o leão do como é o nome do filme madagascar dançando aqui ó olha que foda essa montanha russa velho é a montanha russa é a montanha russa do Hulk essa aqui é a montanha russa é tão sinistra que tem um espaço aqui do lado um monte de gaveta para você guardar suas coisas que se você for coisa no bolso sai voando a gente vai deixar nossos bens materiais aqui menos a câmera que eu vou levar hoje ferrou ferrou aaaah 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 Onde é que eu tô? Preciso de um lugar pra sentar. Vamos aproveitar um parque, cacete. Minhas pernas tá tremendo. Vamos dar uma passeada antes de ir outro brinquedo, porque senão eu não aguento não. Coração explode. Olha, viatura do futuro. Cadê a policial? Você tá aí pra fazer isso? Nossa. Acho que a gente vai arriscar tentar pegar alguma coisa aqui. Nossa, o Maury. Calma aqui. Eu tento pegar aqui. Eu tento pegar o Maury, hein? Vai. Quanto que é? Tá muito bom. Quê? Pra tentar quantas vezes? Sério. Eu vou ganhar. Passa lá. Tá pro lado certo? Agora tá. Dá uma apertada no botão aqui? Foi. Ah, balança demais. Para de reclamar seu bosta. Vou tentar aqui. Dá um horinho, dá um horinho. Agora a gente vai no parque dos Minions, porque se a gente não for no parque dos Minions, a Bruna vai me esfaquear. O único problema desse parque é que tu pega fila pra caceta. Olha o tamanho dessa fila. Todos os brinquedos é assim, se tiver um brinquedo de pônei, se você subir em cima e ficar pulando assim, vai ter fila. Entramos numa sala e recebemos esses óculos aqui. O que você tá fazendo? Eu tô entendendo nada. Isso aqui é o cenário da casa dele. Galera, esse aí do Minions, eu não gravei muita coisa porque ele é 4D. Então só é legal pra quem tá usando óculos. É um telão gigante de cinema e a cadeira vai mexendo conforme os movimentos que acontecem na tela. Pra quem tá com óculos é muito real. É tão real que eu fiquei enjoado. Ó! O famoso globo da Universal. Gigante. E olha como que fica bonito a noite aqui, ó. Agora a gente vai embora porque já são quase 10 horas da noite e aqui fecha 10 horas. Isso aí foi só o começo porque esse parque é gigante. Tem muita coisa pra gente fazer ainda. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho aí também pra receber os próximos vídeos. Vai ter muito vídeo da hora nesse parque aí, véi. Isso é muito louco lá. Daqui a pouco a gente vai de novo já. Vai de novo. E por favor, não sai daqui sem clicar no gostei que é muito importante. Dessa forma vocês me ajudam e eu sempre vou me esforçar pra trazer o melhor vídeo pra vocês. E é isso aí. Até o vídeo de amanhã. É nóis. Fui!